Eles ficaram super felizes que o Luffy conseguiu encontrar o pedaço do espelho assim eles poderiam conversar. O Chopper já logo fala que o Brook e o MVP do arco conseguiu copiar o Poneglypho. E eu rachei com a cara que eles ficam quando o Luffy elogia eles. Mas o melhor mesmo foi o que o Luffy disse ao Sanji. O Luffy, o Sanji está aqui. Sim, eu sou o Sanji. Eu sou o Sanji. Eu sou o Sanji. Eu sou o Sanji.